Esse é o R.N. de Campos Esse é o W.D.S. do Antônio Com, 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 Lidia A visioniza, vai Rafael, abrava-se a tudo A cara do sucesso Com, 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 com Mandou o Zup, Zup Hoje é a bala do Pinto E tá fã daquela cena, moleque, vai dançando Bum no chão, bumbum no chão Bum no chão, bumbum no chão Bom no chão, bumbum no chão Bum no chão, bumbum no chão Bom no chão, bicho, valeu isso, L Aí, meu irmão, vou teu fã Fala tanto que eu já passei sem ouvir falar bem de você Vai sempre, fala bem Vai no vinho, não para não Vai no vinho, não para não Vai novinha no Paranão, vai novinha no Paranão Vai novinha no Paranão Ela vem jogando E hoje ela quer Desse jeito me embolando Ai meu Deus do céu, que covardia Do jeito que dança, ela quer me lançar Vem sua malanda Do jeito que dança, ela quer me lançar Que eu vou te botar, botar na onda Então sentou, rebolou, que eu me emprego Já é um rebonte Sentou, rebolou, que eu me emprego Sentou, rebolou, rebonte O que, o que? Se você iria, eu não não é! Eu não sei lá, eu não sei lá, eu não sei lá Eu não sei lá, eu não sei lá Muito bem, o que? O que é bom? A realidade da mulherada é essa aqui ó 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 O original A realidade da mulherada é essa aqui ó 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 Tô tentando apagar fogo quando a ilumina A realidade da mulherada é essa aqui ó A realidade da mulherada é essa aqui ó A realidade da mulherada é essa aqui ó Tô tentando te esquecer Mas meu coração não percebe Tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer